Pilotos que se tornaram construtores de carros e pilotaram suas próprias criações era algo até comum na Fórmula 1 antigamente. Jack Brabham, Bruce McLaren, John Surtees, entre tantos outros, só para citar alguns exemplos. E alguns deles até venceram pilotando carros das suas próprias equipes. Mais realmente, um piloto americano até hoje na Fórmula 1 conseguiu vencer uma prova na categoria pilotando seu próprio carro. E é essa história que nós vamos contar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP. Eu sou o Wilmo Eno e esta é mais uma crônica do Botequim. E se você já conhece o canal e curte as histórias que nós contamos aqui, já deixe o seu like nesse vídeo que ajuda muito a gente. E se você é novo, também se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Dan Gurney estreou na Fórmula 1 em 1959 e segundo ele mesmo conta em seu site oficial, um dos grandes sonhos dos pilotos de Fórmula 1 naquela época eram competir por carros das cores do seu próprio país. Isso porque naquela época, no começo da Fórmula 1, as cores dos carros da Fórmula 1 eram definidas de acordo com o seu país de origem. Os pratas para os carros alemães, vermelho para os carros italianos, azul para os carros franceses e verde para os carros britânicos. E o branco e azul para os carros americanos. E a chance de Dan Gurney pilotar um carro americano surgiu quando ele foi procurado pela Goodyear para construir um carro para as 500 milhas de Indianápolis, porque a Goodyear queria acabar ali com a hegemonia da Firestone na prova americana que vinha vencendo as 500 milhas há muito tempo. E em contrapartida, a Goodyear falou, você me ajuda aqui a construir um carro, a desenvolver um carro vencedor para as 500 milhas de Indianápolis, chegou para o Dan Gurney e também para o Carroll Shelby. E em contrapartida, eu também te ajudo a desenvolver um carro para você correr a Fórmula 1. E foi assim que nasceu o projeto. O projeto que contou com o apoio financeiro da Mobil e da Castrol, além também de ajuda de cidadãos americanos que ajudaram a financiar o projeto. O carro foi todo construído nos Estados Unidos e estreou na Fórmula 1 no GP da Bélgica de 1966, só que usando motores Clímax, que eram motores britânicos. Só que para ser um carro 100% americano, eles desenvolveram, a empresa Wesley que se desenvolveu, o motor V12. E aí o carro genuinamente americano estreou no GP da Itália de 1966 com o Dan Gurney pilotando. Só que o carro, como todas as equipes de Fórmula 1 novas, se enfrentou muitos problemas, problemas de motor, problemas de câmbio, problemas de embreagem e acabou abandonando várias corridas. Porém, Dan Gurney tinha conseguido 2 quintos lugares nos GPs da França e do México de 1966, porém ambos correndo com motores Clímax. Mas no ano seguinte viria a glória máxima no GP da Bélgica de 1967, onde Dan Gurney alinhou o seu carro na segunda posição no grid. Na largada ele caiu para quarto, ele ultrapassou o Joaquin Hint já na segunda volta e assumiu a terceira posição e contou com o problema do Jim Clark, que teve que fazer uma parada muito longa no pit stop por causa de problemas no seu carro e caiu lá para trás. E depois também contou com o problema de Jack Stewart, que teve um problema no câmbio, começou a perder rendimento e o Dan Gurney ultrapassou faltando 7 voltas do final e venceu a prova, foi a única vitória de sua carreira, a única vitória da Eagle, a única vitória dos motores West Lakes e também a única vitória de um piloto americano pilotando um carro americano na Fórmula 1. É claro que nessas estatísticas eu não estou considerando as 500 milhas de Indianápolis, que fizeram parte do calendário oficial da Fórmula 1 entre 1950 e 1960, mas faziam parte só no papel, porque nenhuma equipe americana ia correr a Fórmula 1 e nenhuma equipe da Fórmula 1 iria correr as 500 milhas de Indianápolis. Isso só aconteceu, as equipes de Fórmula 1 só foram correr as 500 milhas de Indianápolis depois de 1960, quando a prova já não fazia mais parte do calendário oficial da Fórmula 1. E falando em 500 milhas de Indianápolis, a Eagle venceu, conseguiu vencer as 500 milhas de Indianápolis no ano de 1968 com o piloto Bobby Unser. Então, conseguiu finalmente quebrar a hegemonia da Firestone, a Eagle que corria com os pneus Goodyear. A Eagle acabou encerrando as suas atividades na Fórmula 1 em 1969 e conquistou mais um pódio em 1967 no GP da França com o terceiro lugar de Dan Gurney. E tem mais uma história sensacional envolvendo a Eagle, que envolve o piloto mais lento da história da Fórmula 1, mas essa história eu vou contar no vídeo da semana que vem. Hoje vou ficar apenas com essa história do Dan Gurney. E essa foi a vitória genuinamente americana contada aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta do nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador, onde você recebe conteúdo exclusivo, você ajuda o canal, recebe conteúdo exclusivo, entre outras coisas. Então é só clicar aqui em Seja Membro e você nos ajuda a continuar com este projeto. Também convido vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa aqui que eu estou usando, entre tantas outras que estão em promoção. Então é isso pessoal, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!